Vem, vem, que tem, 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 vem, vem, que tem, vem, que tem, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem que tem, Egnipe Delis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Tem todo carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, vem cá do carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito. Levi Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, vem cá do carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar 28, 28, Levi prefeito vai com o povo trabalhar 28, 28, Levi é gente séria, você pode confiar Quem vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren Quem vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren Quem vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren Quem vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren Quem vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren Quem vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar 28, 28, Levi prefeito vai com o povo trabalhar 28 Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar 28, 28, 28 Vem, vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada um carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com leve e vigueira e tudo isso vai mudar. 28, 28, leve e prefeito vai com o povo trabalhar. 28. Vem, 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 que tem, 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 vem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Deitar no carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotren. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, leve pra frente vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, leve pra frente vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, leve a gente séria, você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, leve pra frente vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, leve pra frente vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, leve a gente séria, você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vinte e oito, vinte e oito, Levi a gente séria você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aeroporto. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar, 28, 28, o Levi Prefeito vai com o povo trabalhar, 28. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada um carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar, 28, 28, o Levi Prefeito vai com o povo trabalhar, 28, 28, Levi é a gente séria, você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 donde tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem O risco vai mudar, 28, 28, o leve prefeito vai com o povo trabalhar, 28, 28, leve a gente séria, você pode confiar, vem, 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 vem que tem, vem, 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 vem que tem, vem, vem, vem que tem, vem, vem, vem que tem, vem, 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 vem que tem, vem, 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 vem Vem, 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 vem que tem, Vem, Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Vem, Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Vigares tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vem, 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 vem que tem, Vem, Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Vem, Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Vem, Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Vem, Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, São Paulo quer andar, São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Vigares tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vem, 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 Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 Fidelis é o homem do aerotrem Música Vem, vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem, 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 Guitei, Vem, me fidelizá o homem do aerodrê Vem, 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 Guitei, Vem, me fidelizá o homem do aerodrê Vem, 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 Guitei, Vem, me fidelizá o homem do aerodrê Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Felipe deles tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar, 28, 28, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar, 28, 28, Levi é gente séria, você pode confiar, vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar, São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, vem cá do carro que não dá mais pra brincar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, vem cá do carro que não dá mais pra brincar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, 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 vinte e oito. Vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, Lê-lip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Lê-lip deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Vem cá do carro que não dá mais pra brincar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com Lê-lip deles tudo isso vai mudar. Vem, 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 Vem prefeito vai com o povo trabalhar. Vem, 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 Vem. Sério, você pode confiar. Têm, quem vem, 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 que tem, Lê-lip deles é o homem do aerotrem. Têm, quem vem, 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 que tem, Lê-lip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem Bem, me pedem, esse é o homem do aerotrim Vem, 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 vem que tem Bem, me pedem, esse é o homem do aerotrim Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Felipe Dennis tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, com o Felipe Dennis tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Felipe Dennis tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, com o Felipe Dennis tudo isso vai mudar. Vem, 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 Felipe Dennis é o homem do aerotrem. Vem, 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 Felipe Dennis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi, Felipe Dennis, tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi, prefeito, vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Felipe Dennis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, vem cá do carro que não dá mais pra gostar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem, o Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Levi Fidelis é o homem do aerotrem Música Lévi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Lévi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Lévi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Lévi Prefeito vai com o povo trabalhar Vem, 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 vem que tem Lévi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Lévi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Lévi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, vem cá do carro que não dá mais pra vercar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, esseito, levante ainda a varotação. Vinte e oito, vinte e oito, tescura, temos que confiar na vivenção. A CIDADE NO BRASIL 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 28, 28, leve prefeito vai com o povo trabalhar 28, 28, leve a gente séria você pode confiar Quem vem, vem, vem que tem, entre eles é o homem do aerotrênico Quem vem, vem, vem que tem, entre eles é o homem do aerotrênico Quem vem, vem, vem que tem, entre eles é o homem do aerotrênico Quem vem, vem, vem que tem, entre eles é o homem do aerotrênico Quem vem, vem, vem que tem, entre eles é o homem do aerotrênico Quem vem, vem, vem que tem, entre eles é o homem do aerotrênico Quem vem, vem, vem que tem, entre eles é o homem do aerotrênico São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vinte e oito. Levi Videres é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, Levi Videres é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Videres é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Videres é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Videres é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Videres é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Videres é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Videres tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, Levi Videres é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Videres é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Videres é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Videres é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, com o Levi Videres tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, Levi Videres é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Videres é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Videres é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Videres é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Videres é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, não é de prefeito, vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem, vem de que deles é o homem do aeroporto Vem, 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 vem que tem, vem de que deles é o homem do aeroporto Vem, 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 vem que tem, vem de que deles é o homem do aeroporto Vem, 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 vem que tem, vem de que deles é o homem do aeroporto Vem, 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 vem que tem, vem de que deles é o homem do aeroporto Vem, 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 vem que tem, vem de que deles é o homem do aeroporto Vem, 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 vem que tem, vem de que deles é o homem do aeroporto Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar 28, 28, Levi prefeito vai com o povo trabalhar 28, 28, Levi a gente séria você pode confiar Quem vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Quem vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Música Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar, São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar, São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar, 28, 28, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar, 28, 28, Levi é gente séria, você pode confiar, vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar, São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar, 28, 28, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, vem todo carro que não dá mais pra voltar, São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar, Vinte e oito, Vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar, Vinte e oito, Vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar, vem, vem, vem Guitei, Vinte e oito, hein? É que vinha a história Ê, 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 Ê. Vem, 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 que tem, Vem, 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 que tem, Vem, 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 que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar 28, 28, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar 28 Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Tem cada um carro que não dá mais pra voltar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Música Música Vem, 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 vem que tem Vem, vem, Fidelis é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Vem, Fidelis é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Vem, Fidelis é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Vem, Fidelis é o homem do aerotrém São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra vercar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Lê, Videlis, tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Leve, prefeito, vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Leve a gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Vem, 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 Fidelis é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Vem, Fidelis é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Vem, Fidelis é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Vem, Fidelis é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Vem, Fidelis é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Vem, Fidelis é o homem do aerotrém São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra vercar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Vem, vem, Fidelis tudo isso vai mudar Vem, Fidelis é o homem do aerotr coping Música 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 Parar em cada carro Que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar São Paulo vai andar Com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito Vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo Trabalhar Vinte e oito Vinte e oito São Paulo quer andar São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar São Paulo vai andar Com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito Vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo Trabalhar Vinte e oito Levi é gente séria Você pode confiar Vem, vem, vem Vinte e oito 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Vem, vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra vercar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Música Levir Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levir Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levir Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem Levir Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levir Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levife deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levife deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra ver cá São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levife deles tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, Levife deles é o homem do aerotrem Vem, 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 Guiteiro, bem-vindo, fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 Guiteiro, bem-vindo, fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 Guiteiro, bem-vindo, fidelizá o homem do aerotrém. Vem, vem, Guiteiro, bem-vindo, fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 Guiteiro, bem-vindo, fidelizá o homem do aerotrém. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fideliz tudo isso vai mudar. Vem, 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 Guiteiro, bem-vindo, fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 Guiteiro, bem-vindo, fidelizá o homem do aerotrém. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fideliz tudo isso vai mudar. Vem, 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 Guiteiro, bem-vindo, fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 Guiteiro, bem-vindo, fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 Guiteiro, bem-vindo, fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 Guiteiro, bem-vindo, fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 Guiteiro, bem-vindo, fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 Guiteiro, bem-vindo, fidelizá o homem do aerotrém. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fideliz tudo isso vai mudar. vinte e oito, vinte e oito, não é de profeta mas com o povo trabalhar, vinte e oito. Vem, 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 Guiteiro, bem-vindo, fidelizá, o homem do aerotrém. Vem, vem, Guiteiro, bem-vindo. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra ver cá São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Felipe deles tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, o Felipe prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito, o Felipe é a gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é a gente séria, você pode confiar Vinte e oito, vinte e oito 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem que tem. Levir Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar. Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar. Com Levir Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, leve prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Levir Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Levir Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar. Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar. Com Levir Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito. Levir prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito. Levir a gente, séria, você pode confiar. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, Gui-tei. Levir Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, Gui-tei. Levir Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, vem. Vem, Vem, Gui-tei. Levir Fidelis é o homem do aerotrem. Música 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 Vem, 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 vem que tem, bem, que deles é o homem do aerotren. Vem, 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 que tem, bem, que deles é o homem do aerotren. Vem, 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 que tem, bem, que deles é o homem do aerotren. Vem, 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 que tem, bem, que deles é o homem do aerotren. Vem, 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 que tem, bem, que deles é o homem do aerotren. Vem, 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 que tem, bem, que deles é o homem do aerotren. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vem, 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 que tem, bem, que deles é o homem do aerotren. Vem, 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 que tem, bem, que deles é o homem do aerotren. Vem, 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 que tem, bem, que deles é o homem do aerotren. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada um carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, ela tem o nome doer o trem. Vinte e oito, vinte e oito, Vinte e oito,räng tem oito, Levi. Vem, 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 vem que tem, vem, Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem, Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem, Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem, Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar. Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar. Vem, 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 vem que tem, vem, Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, vem, Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem, Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar. Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar. São Paulo quer andar, São Paulo quer andar, São Paulo quer andar, São Paulo quer andar. São Paulo quer andar, 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 É o homem do aerotren. Vem, 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 vem que tem. Bem-vindo, fidel, é o homem do aerotren. Vem, 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 vem que tem. 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 Vem, 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 vem que tem. Vem, 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 vem que tem. Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar 28, 28, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar 28 Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra voltar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levite deles tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levite prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levite a gente séria você pode confiar Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levite deles tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levite prefeito vai com o povo trabalhar Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levite deles tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem aunque tem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levite deles tudo isso vai mudar Vem que oito, vete, oito Leite profeta vai com o povo trabalhando Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, Vipi, Dênis é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Vem, Vipi, Dênis é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Vem, Vipi, Dênis é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Vem, Vipi, Dênis é o homem do aerotrém São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra vercar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Vipi, Dênis, tudo isso vai mudar Vinte e oito, Vinte e oito Leve, prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, Vinte e oito Leve a gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Vem, Vipi, Dênis é o homem do aerotrém É, vem, 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 que tem, leve-lhe-fe-deles é um homem doa na rotina É, vem, 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 que tem, leve-lhe-fe-deles é um homem doa na rotina Música Vem, 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 vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o limite deles tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o limite deles tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em todo carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em todo carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar 28, 28, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar 28 Vem, 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 que tem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é um homem do âre Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é um homem do âre Vem, vem, vem que tem Levi Fidelis é um homem do âre Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, vem, vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem de Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vem, 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 vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem de Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vem, 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 vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem de Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vem, 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 vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vem, 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 vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem de Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi a gente séria você pode confiar. Vem, 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 vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 Guiteiro, bem-lhe que tem, 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 é o homem que tem. Vem, 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 Guiteiro, bem-lhe que tem, 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 Vem, vem, vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o limite deles tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, com o limite deles tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o limite deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 que tem, o limite deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em todo carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em todo carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em todo carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra gostar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem 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 Vem, 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 vem que tem Vem, vem, vem que tem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Vigares tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Vigares tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito, Levi a gente séria você pode confiar Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, que não há mais pra aguentar Música 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 Vem, 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 vem que tem Vem, me pedem, esse é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Vem, me pedem, esse é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Vem, me pedem, esse é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Vem, me pedem, esse é o homem do aerotrém São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem tanto carro que não dá mais pra vercar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi e o Dere, tudo isso vai mudar Vem, vinte e oito, vinte e oito Leve, prefeito vai com o povo trabalhar Vem, vinte e oito, vinte e oito Leve, a gente séria você pode confiar Vem, 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 vem que tem Vem, me pedem, esse é o homem do aerotrém Vem, 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 guitei, bem, me fidelizá o homem do arra do trem. Vem, 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 guitei, bem, me fidelizá o homem do arra do trem. Vem, 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 guitei, bem, me fidelizá o homem do arra do trem. Vem, 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 guitei, bem, guitei, bem, guitei, bem, guitei, bem, guitei, bem, guitei, Vem, 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 guitei, bem, 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 gu O que é feito vai com o povo trabalhar, vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, vem, que tem, vem, que tem, esse é o homem do aerotrínio. Vem, 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 vem que tem, vem, que tem, vem, que tem, vem, que tem, esse é o homem do aerotrínio. Vem, 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 vem que tem, o Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada um carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito, Levi a gente sério, você pode confiar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 guitei, Vem, me fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 guitei, Vem, me fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 guitei, Vem, me fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 guitei, Vem, me fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 guitei, Vem, me fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 guitei, Vem, me fidelizá o homem do aerotrém. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levi Fideliz tudo isso vai mudar. Vem, me fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 guitei, Vem, me fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Vem cá do carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar. Vem, tá do carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar. Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi prefeito vai com o povo trabalhar. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar. Vem, tá do carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar. Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi a gente séria você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar. Vem, tá do carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar. Com o Leviiz deles é o homem do aeroporto pra trabalhar. Com o Levi o ole, ele é o homem do aerotrem. O Luiz Caixa não pode levar para a aguentar. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem Vem, vem, Fidelis, é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá no carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, vem, vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem É o homem do aéreo trem Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem é o homem do aéreo trem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fideliz, tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra brincar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, vem, vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, vem, vem que tem Vem, 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 vem que tem, Vem, vim, fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, Vem, vim, fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, vim, fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, vim, fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é a gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi, vim, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o VIP deles tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, leve e profeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada um carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Felipe deles tudo isso vai mudar Vem, 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 do Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, vem me fidelizar o homem do ar eu treino Vem, 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 vem que tem, vem me fidelizar o homem do ar eu treino Música Vem, vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em todo carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o VIP deles tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, o VIP prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Lê Vip Delis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Lê Vip Delis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra ver cá São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Lê Vip Delis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, Lê Vip Delis vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito, Lê Vip Delis é o homem do aerotrem Vem, 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 que tem Benefidão e já o homem do ano do trem Vem, 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 que tem Benefidão e já o homem do ano do trem Vem, 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 que tem Benefidão e já o homem do ano do trem Vem, 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 que tem Benefidão e já o homem do ano do trem Vem, 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 que tem Benefidão e já o homem do ano do ano do trem Vem, 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 que tem Benefidão e já o homem do ano do ano do trem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Benefidão e tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, leve prefeito, vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem 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 Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá no carro que não dá mais pra votar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Música 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 Vem, 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 que tem Vem, 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 Vitane, esse é o homem do aerotrêncio Vem, 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 Vitane, esse é o homem do aerotrêncio Vem, 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 vem que tem Vem, vim, Fidelis, é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Vem, vim, Fidelis, é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra ver cá São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Lê Vim, Fidelis, tudo isso vai mudar Vem-te-oito, vim-te-oito Leve em prefeito, vai com o povo trabalhar Vem-te-oito, vim-te-oito Leve a gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Vem, vim, Fidelis, é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Vem, vim, Fidelis, é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêmio. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêmio. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêm. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêm. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem Vem, vim,ping deles é o homem do aerotrinka Vem, 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 vem que tem Vem, vim, ping deles é o homem do aerotrinka Vem, 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 vem que tem, Felipe Delis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Felipe Delis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra ver cá São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Felipe Delis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, leve para o fevereiro vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito, leve a gente séria você pode confiar Vem, 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 vem que tem, Felipe Delis é o homem do aerotrem Vem, 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 tem, Felipe Delis é o homem do aerotrem Vem, 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 que tem Vem, me fidelizar o homem do aerotrém Vem, 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 que tem Vem, me fidelizar o homem do aerotrém Vem, 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 que tem Vem, me fidelizar o homem do aerotrém Vem, 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 que tem Vem, me fidelizar o homem do aerotrém Vem, 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 que tem Vem, me fidelizar o homem do aerotrém São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com leve e fideliz, tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, leve e prefeito, vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 que tem, 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 vem Vem cá do carro que não dá mais pra votar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, vem, vem que tem Vem, vem, vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem, Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi deles tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi profeta vai com o povo trabalhar. Vem, 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 vem que tem, Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, tem tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levipe deles tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, Levipe prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito, Levipe a gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem, Levipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 guitei, bem-vindale-se ao homem do aeronotelo Vem, 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 guitei, bem-vindale-se ao homem do aeronotelo Vem, 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 guitei, bem-vindale-se ao homem do aeronotelo Vem, 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 guitei, bem-vindale-se ao homem do aeronotelo Vem, 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 guitei, bem-vindale-se ao homem do aeronotelo Vem, vem, guitei, bem-vindale-se ao homem do aeronotelo São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 guitei, bem-vindale-se ao homem do aeronotelo Vem, 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 guitei, bem-vindale-se ao homem do aeronotelo Vem, 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 guitei, bem-vindale-se ao homem do aeronotelo Vem, 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 guitei, bem-vindale-se ao homem do aeronotelo Vem, vem, guitei, bem-vindale-se ao homem do aeronotelo São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 guitei, bem-vindale-se ao homem do aeronotelo Aplausos Vem, 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 que tem a gripe deles, é o homem do aerotren. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi e Videres tudo isso vai mudar 28, 28, Levi e Prefeito vai com o povo trabalhar 28 Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra brincar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem Guitetinho Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, 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 vem Guitetinho Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, 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 Guitetinho Levi Fidelis é o homem do aerotren A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra vercar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria você pode confiar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotren. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotren. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotren. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotren. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em todo carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotren. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotren. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotren. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotren. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em todo carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, 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 vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, bem-vindo que deles é o homem do aerotren. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, leve prefeito, vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito, leve a gente séria, você pode confiar Vem, 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 guitei, ben, me fidelis é o homem doé do trem. Vem, 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 guitei, ben, me fidelis é o homem doé do trem. Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em todo carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Felipe deles tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi profeta vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, vem cá do carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, vem cá do carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada um carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o VIP deles tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, reviewers e prefeito vai conforme trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, review e a gente sério você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dores é o homem do aerotrim. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dores é o homem do aerotrim. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dores é o homem do aerotrim. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dores é o homem do aerotrim. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dores é o homem do aerotrim. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Em cada um carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levi Dores tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dores é o homem do aerotrim. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dores é o homem do aerotrim. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dores é o homem do aerotrim. Vem, 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 vem que tem, Felipe Dores é o homem do aerotrim. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada um carro que não dá mais pra brincar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidel e tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Música Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 que tem. Vem, vem, Fidelis, é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 que tem. Vem, Fidelis, é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 que tem. Vem, Fidelis, é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 que tem. Vem, Fidelis, é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 que tem. Vem, Fidelis, é o homem do aerotrêmio. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar. Vem, tá no carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar. Com o Levi, Fidelis, tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito. Levi, prefeito, vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 que tem. Vem, Fidelis, é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 que tem. Vem, Fidelis, é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 que tem. Vem, Fidelis, é o homem do aerotrêmio. Vem, 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 que tem. Vem, Fidelis, é o homem do aerotrêmio. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Em cada carro que não dá mais pra vercar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levi e o Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi e o prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi e oito, vinte 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 e oito, Música São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar, São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar, 28, 28, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar, 28. Música 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 São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Entra no carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi Videres tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vinte e oito, vinte e oito A CIDADE NO BRASIL Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Felipe deles tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi prefeito vai com o povo trabalhar Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Felipe deles tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Felipe deles tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Felipe deles tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, vem, vem que tem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Felipe deles é o homem do aerotrem Música Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, tem tanto carro que não dá mais pra aguentar, São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar, Vinte e oito, vinte e oito, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, tem tanto carro que não dá mais pra aguentar, Vem, 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 vem que tem Vem, vem, vem que tem Vem, 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 vem que tem São Paulo vai andar Com Levi Fidelis Tudo isso vai mudar Vinte e oito Vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, vem, vem Vem, vem, que tem Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, vem, vem Vem, que tem Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, vem, vem Vem, que tem Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, vem, vem Vem, que tem Levi Fidelis é o homem do aerotren São Paulo quer andar São Paulo não pode parar Vem, tá do carro que não dá mais pra ver São Paulo quer andar São Paulo vai andar Com Levi Fidelis Tudo isso vai mudar Vinte e oito Vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vinte e oito Levi a gente séria Você pode confiar Vem, vem, vem Vem, que tem Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, vem, vem Vem, que tem Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, vem, vem Vem, que tem Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, vem, vem Vem, vem Vem, que tem Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, que tem Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, vem, vem Vem, vem Vem, que tem Levi Fidelis é o homem do aerotren São Paulo quer andar São Paulo não pode parar Vem, tá do carro que não dá mais pra ver São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar, 28, 28, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar, 28. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra brincar, São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar, 28, 28, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar, 28, 28, Levi é gente séria, você pode confiar, vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levite deles tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levite prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levite deles tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levite prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levite a gente séria você pode confiar Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Música Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Felipe deles tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Felipe deles tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Felipe deles tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, com o Felipe deles tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Felipe deles tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, o Felipe vai com o povo trabalhar Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Felipe deles tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, o Felipe vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito, o viagem de sábia você pode confiar Vem, 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 guita, ben, me fidelizá o homem do arra-ra-ra-ra-ra. Música Levir Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levir Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levir Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem Levir Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levir Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levir Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levir Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra ver cá São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis a Uam do Ia da 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 Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis a Uam do Ia da 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 Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, vem, vem que tem Lévi e Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Lévi e Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Lévi e Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar enter do carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Bem, vem, vem, vem Bem, vem, vem que tem Bem, vem, vem, vem Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o VIP deles tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, leve e prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, vem cá do carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, Levi Videres é gente, você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar, vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar, vinte e oito, vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, leve prefeito, vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito, leve a gente séria, você pode confiar Tem quem vem, vem que tem, em mim fidelis é o homem do aerotrampo Tem quem vem, vem que tem, em mim fidelis é o homem do aerotrampo Tem quem vem, vem que tem, em mim fidelis é o homem do aerotrampo Tem quem vem, vem que tem, em mim fidelis é o homem do aerotrampo Tem quem vem, vem que tem, em mim fidelis é o homem do aerotrampo Tem quem vem, vem que tem, em mim fidelis é o homem do aerotrampo Tem quem vem, vem que tem, em mim fidelis é o homem do aerotrampo São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vinte e oito. Levi Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Lúvia Prefeito vai com o povo trabalhar. É o homem do aerotrem. Vem, vem, vem que tem. Levite deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem. Levite deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar. Em cada um carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar. Com Levite deles tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito. Leve para o feito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem. Levite deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem. Levite deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem. Levite deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem. Levite deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada um carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Vitale se adulta chega. Vem, 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 vem que tem Benefideiros é o homem do aerotrênico Vem, 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 vem que tem Benefideiros é o homem do aerotrênico Vem, 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 vem que tem Benefideiros é o homem do aerotrênico Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Felipe deles tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Felipe deles tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem Vem, vem, vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi-Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi-Profeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vinte e oito. Levi-Videres é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi-Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi-Profeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi a gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito. É um homem do ano, vem, 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 que tem, bem, 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 que tem, São Paulo quer andar, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar, São Paulo quer andar, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar, São Paulo quer andar, São Paulo quer andar São Paulo vai andar, com o Levi Figueiredo, tudo isso vai mudar, vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar, vinte e oito. Vem, 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 que temi, Levi Figueiredo é o homem do aerotrém. Vem, 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 que temi, Levi Figueiredo é o homem do aerotrém. Vem, 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 que temi, Levi Figueiredo é o homem do aerotrém. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, vem cá do carro que não dá mais pra brincar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Figueiredo tudo isso vai mudar, vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito. Vem, 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 que temi, Levi Figueiredo é o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, Vem, me fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, Vem, me fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, Vem, me fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, Vem, me fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, Vem, me fidelizá o homem do aerotrém. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Em cada um carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levi e o Fideliz tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi e o prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, Vem, me fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, Levi e o fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, Levi e o fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, Levi e o fidelizá o homem do aerotrém. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Em cada um carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levi e o Fideliz tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi e o prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi e a gente séria você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, Levi e o fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, Levi e o fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, Levi e o fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, Levi e o fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, Levi e o fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, Levi e o fidelizá o homem do aerotrém. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi Fidel e tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vinte e oito São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi Fidel e tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, 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 Guitei, Vem, me Fidelis, eu amo, doi, 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 doi. Vem, 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 Guitei, 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 Vem, Guitei São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar 28, 28, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar 28 Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra voltar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Música 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 Vem, 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 vem que tem Vem, liber genuinely, é o homem do aerotrim Vem, 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 vem que tem Vem, liber genuinely, é o homem do aerotrim Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem tanto carro que não dá mais pra brincar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o VIP deles tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levívio deles tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Nem em prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levívio deles tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Nem em prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levi e o Deus, tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Nem de profeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. Vem, 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 vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levi e o Deus, tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Nem de profeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Leve a gente séria, você pode confiar. Tem, tem, vem, vem, vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. Tem, tem, vem, vem, vem que tem, Benefidores é o homem do aerotrinho. Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com leve e vida e tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Leve e prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com leve e vida e tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Leve e prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Leve e a gente séria você pode confiar Tem, vem, vem, vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Tem, vem, vem, vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com leve e vida e tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Leve e prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com leve e vida e tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Leve e prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Leve e a gente séria você pode confiar Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com leve e vida e tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com leve e vida e tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem Benefidores é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem, vem me fidelizar o homem do ano do trem. Vem, 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 vem que tem, vem me fidelizar o homem do ano do trem. Vem, 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 vem que tem, vem me fidelizar o homem do ano do trem. Vem, 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 vem que tem, vem me fidelizar o homem do ano do trem. Vem, 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 vem que tem, vem me fidelizar o homem do ano do ano do trem. Vem, vem, vem que tem, vem me fidelizar o homem do ano do trem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o levigno deles tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito Leve para o feito, vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, vem, vem que tem Vem, vem, vem� deles é o homem do aerot Rosie São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra ver cá São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é um homem do aerodrê Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é um homem do aerodrê Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é um homem do aerodrê Vem, 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 vem que tem, Vem, vim, fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, vim, fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, vim, fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levi, vim, fidelis, tudo isso vai mudar. Vem, vim, 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 fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Vem cá do carro que não dá mais pra brincar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Felipe deles tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, o Felipe prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, o Felipe é a gente séria, você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra brincar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Felipe deles tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra brincar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Felipe deles tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vinte e oito. O Levi Videres é o âmbito aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vem, 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 que tem, Levi Videres é o âmbito aerotrem. Vinte e oito, 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 vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, entre fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, entre fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem, entre fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, entre fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, entre fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, entre fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada um carro que não dá mais pra brincar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada um carro que não dá mais pra vercar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Felipe deles tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem se tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 que tem, Vem, me fidelizá o homem do ano do trem. Vem, 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 que tem, Vem, me fidelizá o homem do ano do trem. Vem, 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 que tem, Vem, me fidelizá o homem do ano do trem. Vem, 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 que tem, Vem, me fidelizá o homem do ano do trem. Vem, 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 que tem, Vem, me fidelizá o homem do ano do trem. Vem, 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 que tem, Vem, me fidelizá o homem do ano do trem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Em todo carro que não dá mais pra voltar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levi Fideliz tudo isso vai mudar. Vem, vinte e oito, vinte e oito, Leve para o feito vai para o povo trabalhar. Vem, vinte e oito. Vem, 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 que tem, Vem, me fidelizá o homem do ano do trem. Vem, 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 que tem, Vem, vinte e oito. Vem, 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 que tem, Vem, me fidelizá o homem do ano do trem. Vem, 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 que tem, Vem, me fidelizá o homem do ano do trem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, vem cá do carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi e Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi e prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi e a gente séria você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi e a gente séria você pode confiar. Vinte e oito, Vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito,ições. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vinte e oito. Vem que tem, Levi Videres é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, 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 vinte e oito. Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, vem, vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem São Paulo não pode parar Encave um carro que não dá mais pra gravar São Paulo quer andar São Paulo vai andar Com o Levi Videres tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, não é de profeito, mas com o povo trabalha Vinte e oito Vem, 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 vem que tem Vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, não é de profeito, 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 não é São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis, tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrênico. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrênico. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrênico. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrênico. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrênico. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrênico. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrênico. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Abertura 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 O que é isso? 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 São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada um carro que não dá mais pra vercar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi a gente séria você pode confiar. Tem quem vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrampo. Tem quem vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrampo. Tem quem vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrampo. Tem quem vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrampo. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Felipe deles tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, o Felipe prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra ver São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levite deles tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levite perfeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levite a gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levite deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra ver São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Figueiredo tudo isso vai mudar, 28, 28, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar, 28. Vem, 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 que tem, Levi Figueiredo é o homem do aerotrem, Vem, 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 que tem, Levi Figueiredo é o homem do aerotrem, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, entrar no carro que não dá mais pra brincar, São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Figueiredo tudo isso vai mudar, 28, 28, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar, 28, 28, Levi é a gente séria, você pode confiar, Vem, 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 que tem, Levi Figueiredo é o homem do aerotrem, Vem, 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 que tem, Levi Figueiredo é o homem do aerotrem, Vem, 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 que tem, Levi Figueiredo é o homem do aerotrem, Vem, 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 que tem, Levi Figueiredo é o homem do aerotrem, Vem, 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 que tem, Levi Figueiredo é o homem do aerotrem, Vem, 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 que tem, Levi Figueiredo é o homem do aerotrem, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, entrar no carro que não dá mais pra brincar, São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Vem, 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 que tem, Levi Figueiredo é o homem do aerotrem, Vem, 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 que tem, Levi Figueiredo é o homem do aerotrem, Vem, 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 que tem, Levi Figueiredo é o homem do aerotrem, Vem, 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 que tem, Levi Figueiredo é o homem do aerotrem, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada um carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada um carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, 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 vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra voltar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o VIP deles tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com levefici deles tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Leve e prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem Benefici deles é o homem do aerotrém São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do ano 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 Música 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 Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá no carro que não dá mais pra votar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem Guitelli Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem Guitelli Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem Guitelli Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Em todo carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levi e o Deus tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi e o Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Em todo carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levi e o Deus tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi e o Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi e a gente séria você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Vem, tá do carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Vem, tá do carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levi, me pidele, tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me pidele, esse é o homem do aerotrem. Vem, 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 São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada um carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi a gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, Vinte e oito, Levi a gente séria, você pode confiar. A CIDADE NO BRASIL 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 Levir Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levir Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Entra no carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levir Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levir Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levir a gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Levir Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levir Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levir Fidelis é o homem do aerotrem Música 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 Vem, 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 vem que tem, Vem de Fidelis é o homem do aerotrênico Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra vercar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o VIP deles tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra vercar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o VIP deles tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra vercar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi e Videres tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi e Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi e a gente séria você pode confiar Vinte e oito, vinte e oito Levi e a gente séria você pode confiar Vinte e oito, vinte e oito Levi e a gente séria você pode confiar Vinte e oito, vinte e oito 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 A CIDADE NO BRASIL 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 São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, vem cá do carro que não dá mais pra vercar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Videres tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, Levi, 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 Vinte e oito, Levi A CIDADE NO BRASIL 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 Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi a gente séria você pode confiar Vem, vem, vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotren Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotren São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi Fideliz tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vinte e oito São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi Fideliz tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vinte e oito Vem, 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 Guiteiro, Vem, me Fidelis, eu amo, 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 eu amo Eu amo, 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 eu Levipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem. Levipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem. Levipe deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar. Em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar. Com Levipe deles tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito. Leve para o feito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem. Levipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem. Levipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem. Levipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem. Levipe deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar. Levipe deles é o homem do aerotrem. Levipe, vem, 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 vem. Vem, vem, vem que tem. Levipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem. Levipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem. Levipe deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar. Em todo carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar. Com Levipe deles tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito. Levipe prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem. Levipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem. Levipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem. Levipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem. Levipe deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar. Em todo carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar. Com Levipe deles tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito. Levipe prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito. Levir a gente séria você pode confiar. Levipe da gente séria você pode confiar. Levipe deles é o homem do aerotrem. Levipe, vem, 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 vem que tem. Levipe deles é o homem do aerotrem. Levipe, vem, vem, vem que tem. Levipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, vem, vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi a gente séria você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi Figueiredo tudo isso vai mudar 28, 28, o Levi Prefeito vai com o povo trabalhar 28 Com o Levi Figueiredo São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi a gente sério, você pode confiar Vem, 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 Guitei Vem lipe deles é o homem do aerotren Vem, 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 tem Vem lipe deles é o homem do aerotren Vem, 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 Guitei Vem lipe deles é o homem do aerotren Vem, 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 que tem, vem, Fidelis é o homem do aerotren, vem, 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 que tem, Vem, 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 que tem, Vem, vem, Fidelis é o homem do aerotren, vem, 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 que tem, Vem, Fidelis é o homem do aerotren, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Vem, tá do carro que não dá mais pra aguentar, São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar, 28, 28, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar, 28. Vem, 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 que tem, Vem, Fidelis é o homem do aerotren, vem, 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 São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada um carro que não dá mais pra vercar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar, vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi a gente sério, você pode confiar. Vem vem vem, vem Guiteiro, Levi Fidelis é o homem do aerotrém. Vem vem vem, vem Guiteiro, Levi Fidelis é o homem do aerotrém. Vem vem vem, vem Guiteiro, Levi Fidelis é o homem do aerotrém. Vem vem, vem Guiteiro, Levi Fidelis é o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Felipe deles tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, o Felipe prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Felipe deles tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, o Felipe prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, o que a gente sai, você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, bem, me fidelis é o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, bem, me fidelis é o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, bem, me fidelis é o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, bem, me fidelis é o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, bem, me fidelis é o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, bem, me fidelis é o homem do aerotrém. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, bem, me fidelis é o homem do aerotrém. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra brincar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o VIP deles tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra brincar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o VIP deles tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra brincar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Demip deles tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Demip deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Leve prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Leve prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Bem, vem, vem, vem que tem, vem e que tem, é o homem do aeronôtreme. Bem, vem, vem, vem que tem, é o homem do aeronôtreme. Música Vem, vem, vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, RS E aí Vem, 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 vem que tem, Felipe deles é o homem do aerotrem. São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Felipe deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é a gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, 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 vinte e oito Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Videlis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, com o Levi Videlis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é a gente séria, você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, vem de Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 Guitei, bem, me fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 Guitei, bem, me fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 Guitei, bem, me fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 Guitei, bem, Guitei, bem, Guitei, bem, me fidelizá o homem do aerotrém. Vem, 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 Guitei, bem, 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 Guitei, Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vinte e oito, vinte e oito, leve prefeito, vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito, leve a gente séria, você pode confiar Vem, 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 que tem, 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 vem, que tem Vem, vem, que tem, 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 São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, leve pra frente vai com o povo trabalhar, vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do ano no dia. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, leve pra frente vai com o povo trabalhar, vinte e oito. Vem, vinte e oito, leve a gente sério, você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi prefeito vai com o povo trabalhar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, Levi prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi a gente séria você pode confiar. Vinte e oito, 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 vinte e oito Música São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em todo carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem Vem, vem, vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em todo carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Música São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito, não é de prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Música Vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, vem, vem Vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Vem, me fidelizar o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, Vem, me fidelizar o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, Vem, me fidelizar o homem do aerotrêmio. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, Tem tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, Com o Levi Fideliz tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vem, 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 vem que tem, Vem, me fidelizar o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, Vem, me fidelizar o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, Vem, me fidelizar o homem do aerotrêmio. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada um carro que não dá mais pra vercar, São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi prefeito vai com o povo trabalhar, Vinte e oito, vinte e oito, Levi a gente séria você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem, Vem, 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 São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Figueiredo tudo isso vai mudar. 28, 28, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. 28. Vem, 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 vem que tem, Levi Figueiredo é o homem do aerotren. Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Vem cá do carro que não dá mais pra ver cá São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com o VIP deles tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, o VIP deles é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi Prefeito vai com o povo trabalhar Vinte e oito, vinte e oito Levi é gente séria, você pode confiar Vinte e oito, vinte e oito Vinte e oito, vinte e oito Música Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem, Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em tanto carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vem, 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 vem Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, vem, vem. Vem, vem, vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, o Felipe deles é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, vem cá do carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi é gente séria, você pode confiar, 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 você pode confiar. A CIDADE NO BRASIL 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 São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi e Fidelis tudo isso vai mudar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi e Prefeito vai com o povo trabalhar. Vinte e oito, vinte e oito, Levi e a gente séria você pode confiar. Vem, 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 vem que tem, Levi e Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi e Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi e Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi e Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi e Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi e Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi e Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com o Levi e Fidelis tudo isso vai mudar. Vem, 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 vem que tem, Levi e Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi e Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi e Fidelis é o homem do aerotrem. Vem, 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 vem que tem, Levi e Fidelis é o homem do aerotrem. São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar. São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar, 28, 28, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar, 28, 28, Levi é gente séria, você pode confiar. Vem, 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 Guitei, Beij霊 Fidelis a o homem tuaiJarotraim, Vem, 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 Guitei, Beij霊 Fidelis a o homem tuaiJarotraim. Música São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar, em cada carro que não dá mais pra aguentar, São Paulo quer andar, São Paulo vai andar, com Levi Fidelis tudo isso vai mudar, 28, 28, Levi Prefeito vai com o povo trabalhar, 28. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, 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 vem que tem Vem, vem, vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem Vem, 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 vem que tem Levi Fidelis é o homem do aerotrem São Paulo quer andar, São Paulo não pode parar Em cada carro que não dá mais pra aguentar São Paulo quer andar, São Paulo vai andar Com Levi Fidelis tudo isso vai mudar Vinte e oito, vinte e oito Levi profeta vai com o povo trabalhar Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito